Ó o golpistinha safado aí! E eu golpistinha de merda, sou golpistinha de boa... Esse é o Bruno e o Cruze! Esquece! Esses que falam assim, não tem nem nocai morto, deve ser um corno, não tem dinheiro nem pra pagar um lanche pra mulher, a mulher dá pro outro cara do lanche Traz a sua, cê tem o que? Cê tem uma bicicleta? Traz sua bike, põe sua JBL ou seu celular ligado e põe do lado Quem tá bancando hoje é a tropa do Clonadinho, não é o Tigui, não é o Tigui Quem tá bancando hoje é a tropa do Clonadinho, quem tá bancando hoje é a tropa do Clonadinho Essa é a vantagem de você cantar pro Clonadinho, é a tropa do Clonadinho, é a tropa do Clonadinho É o JAU que vai bancar seu filho Clonadinho Eu sou um sustentador, gosto de gastar, gosto de tomar galinha, umas gatinha, gosto de fazer minhas festinhas, cê é crime, é ruim